Eu já mostrei o vídeo mostrando o material da Sofia Mas aí eu me toquei que a Melina vai saber um aninho hoje Então ela também vai ser matriculada Já matriculei ela e eu peguei essa mochilinha Aqui tem o estojo E isso aqui eu pretendo de aniversário que a minha mãe deu pra ela Hoje que ela deu junto com esse caderninho Aí ela vai gravar na escola E aí tem o estojo E aqui na frente tem o lanchinho que eu peguei pra ela hoje Água, o pratinho e a poradinha Hum, que delícia E aqui o latinho da Sofia Aqui vai ser o pratinho, o poradinha e o leite lindo Foi algo que eu escolhi Então vamos começar Primeiro eu vou pegar os cardernos das meninas Seguirar a mochila dela Vou colocar aqui Vou pegar o caderninho dela E o estojinho E o estojinho Vou colocar a mochila aqui Toma, filho E aqui O estojinho dela A gente pode ver que é difícil de abrir esse negócio Agora eu vou escrever o número de 1 até 5 E eu pedi pra ela escrever depois Então eu vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5 E os tracinhos que ela pediu Aqui eu vou escrever pra menina E eu vou pegar o lápis pra ela conseguir pegar o cabelo Ai meu Deus Eu vou pegar aqui o lápis Rapidinho Pronto E agora Eu vou deixar ela aqui tentando responder E agora eu vou escrever pra Sofia Ai meu Deus Segura esse lápis, menina Pronto Pronto Bom, agora eu vou tentar ela E depois eu vou escrever Igual a caneta Tô fechando a caneta Si Eu vou pegar aqui os números eu vou pegar o mais perto os números me lhe recebe o número 3 e a Sofia está fazendo e a Sofia está no quarto e a Sofia está fazendo agora está terminando e não vai inventar que borracha e não vai inventar que borracha e não vai então você acabou? eu estou quase aqui acabei agora está na hora da saída e a aula foi só isso então a gente vai dar os materiais e a gente vai puxar com ele a menina está fazendo com o meu jardim e ela está conseguindo comer a papinha dela e a Sofia está tomando leitinho e agora ela vai comer papo e aí 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 E ela tem o cabelo que está brincando.